e daí mestres tudo certinho com vocês hoje como prometido eu vou fazer o tutorial deste sistema de esvaziamento automático de múltiplos minecartes então fazer um passo a passo e como construir ele claro que pode ser um pouco variável a partir dos trilhos para cada lado que vocês vão não precisa ser exatamente esse tamanho mas eu vou mostrar como constrói o sistema explicando como ele funciona que daí você pode adaptar ele para o seu mundo do jeito que você precisar então vamos lá passo a passo aí o sistema vai começar com o nosso ponto de entrada nosso funil de entrada ele pode cair direto no separador de itens pode cair num baú como esse caso aqui é nosso mapa lá depois a gente fez depois nosso separador de itens não pode esquecer deixar o espaço suficiente para isso mas não tem problema então o que vai acontecer aqui a gente vai fazer um trilho mas antes de fazer o trilho a gente vai colocar uma portinhola nesta altura aqui nosso trilho desta vez vai sair para este lado tá se você quiser sair para outro lado não tem problema só que sempre a portinhola vai ter que estar nessa posição o que vai acontecer aqui é que a gente vai colocar um sistema para esvaziar minecartes como é que vai funcionar esse sistema essa tocha aqui ela abre e fecha essa portinhola para fechar e abrir essa portinhola a gente vai usar um sistema de comparador aqui com uma redstone aqui então o que vai acontecer toda vez que tiver item nesse funil qualquer item ele vai fechar a porta ou seja veio o minecartes para cá ele está esvaziando itens nesse funil enquanto tiver item passando nesse funil essa essa tocha que vai estar apagada e não vai abrir essa porta quando acabar de descer os itens do funil vai abrir a porta e o minecartes vai seguir adiante já expliquei algumas vezes esse sistema de descarregamento mas ele é muito importante ele é um dos mais práticos que tem se você quer só um se você não tem uma linha de descarregamento não tem nada assim se é um descarregamento por vez esse aqui é um dos melhores sistemas que tem um dos que menos dá problema em servidor também os nossos minecartes eles vão nosso exemplo aqui cair aqui ele tem que cair pela lateral por trás até que daria mas é mais fácil pela lateral mas imagina que nossos minecartes vão caindo nesta posição então nessa posição aqui a gente vai ter uma laje para empurrar esses minecartes não importa qual tipo de laje desde que seja uma laje porque o que que acontece o minecart vai ser empurrado e vai cair no nosso sistema quando acionar esse pistão com slide certo esse pistão aqui ele vai ser acionado por um monostable circuit o que que é um monostable circuit? o monostable circuit é um circuito que ele é acionado eu vou botar pistão normal aqui não precisa ser pistão grudento pode ser grudento também tá ou pode ser um pistão normal com areia tanto faz então o monostable circuit ele vai fazer o que? ele vai dar um pulso apenas não importa quanto tempo essa carga fique ligada é diferente se eu pegasse e botar por exemplo uma carga aqui esse pistão vai ficar acionado sem parar porque é uma carga direta né nunca vai acabar botar qualquer coisa qualquer outra coisa botar uma carga aqui agora nessa posição o que vai acontecer? ele vai dar um pulso só perceberam? então só mais um pulso mas eu não quero que ele solte essa pedra então eu vou aumentar aqui pro nível 2 que daí o tic não vai ser tão pequeno e não vai dar tempo olha ele vai conseguir pegar e puxar a pedra certo pessoal? então pode ver a carga fica ligada aqui ele não dá mais nenhum sinal mesmo que eu quebre aqui não vai dar mais nenhum sinal então é isso que a gente quer enquanto isso aqui estiver ligado né a gente não vai poder mexer mais essa pedra só quando desligar que vai poder dar outro pulso pra mexer novamente essa laje e empurrar o próximo minecart ok pessoal? é aconselho aqui ó só esqueci de colocar um bloco aqui pra quando isso aqui empurrar o minecart ele cair perfeitamente no trilho e não dá nenhum problema dificilmente vai cair fora tá? mas é melhor evitar pro nosso aqui a gente vai usar o nível 2 aqui porque a gente vai ter umas outras coisas que eu já fiz uma ideia ali e eu vou precisar desse tic extra nesse repeater aqui então nível 2 aqui nível 2 aqui neste repeater então esse monosebo circuit a gente vai fazer a primeira coisa que vai fazer é ligar ele nesta tocha aqui enquanto essa tocha estiver apagada vamos dar exemplo aqui apagou essa tocha ele vai ficar levantado e a gente não vai conseguir mandar outro pulso pra isso ali porque acontece quando essa tocha está levantada quer dizer que tem um minecart ali descarregando certo? quer ver? vamos fazer aqui primeiro então antes de começar a mostrar isso aí vamos fazer aqui o nosso depósito de minecart eu estou fazendo aqui pra 8 minecart então eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocos de altura certo? por que 6 blocos de altura? porque com 6 blocos de altura eu consigo colocar muito bem 8 minecart quer ver? deixa eu fazer aqui vamos colocar isso aqui e colocar aqui nos trilhos elétricos então eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tá vendo? até caberia 1 nono aqui mas a altura de 6 blocos deu bem certinho aqui nos nossos minecart porque o minecart é um pouco menor do que 1 bloco porque ele se encaixa bem um no outro tá vendo? então o minecart fica um pouco mais baixo então em 6 blocos cabem 8 minecart bem tranquilinho lembrando que o sistema todo aqui os tics que a gente vai colocar aqui nesse sistema vão ser pra usar 6 minecart de apoio né? no nosso sistema então não aconselho a fazer diferente os tics se for pra essa altura mas se você for fazer mais minecart do que isso menos não faz tanta diferença desde que você siga a mesma altura que a gente tá seguindo aqui a altura de queda aqui é importante tá? desde que você siga essa mesma altura você pode utilizar os mesmos tics que a gente vai colocar aqui se você for fazer mais alto pra colocar mais minecart você vai ter que dar uma pequena alteração nos tics ali aumentar provavelmente porque o tempo de queda aqui vai ser maior certo? ah Epopoto por que eu não posso botar uma pedra inteira aqui? agora que eu me lembrei desse detalhe eu não posso colocar porque se eu for colocar uma pedra inteira ali ele vai empurrar dois carrinhos de uma vez só perceberam? foi dois minecartes então aqui eu tenho que colocar uma laje tá? vou colocar uma laje pra parte virada pra baixo pra empurrar só um minecart lembra que eu comentei? porque cada minecart ele é um pouquinho menor do que um bloco então um bloco vai empurrar dois de cada vez a gente não quer isso a gente quer um por vez com esse sistema pronto aqui de segurar a carga a gente tem que saber quando um carrinho tá saindo dali porque quando sair um carrinho ele tem que empurrar o próximo então pra isso a gente vai usar um trilho do detector com o trilho do detector a gente vai conseguir definir pra onde que vai trilho do detector pode estar nessa altura ou lá no nosso server a gente fez essa altura lá a gente até colocou uma laje né? no nosso server mas tanto faz a altura que vai ser esse trilho do detector desde que você ligue ele certinho tá? sem nenhum tique a gente vai pegar e ligar esse trilho do detector lá no nosso sistema de monosrebo-circuit então essa redstone tem que chegar aqui posso fazer caracol de qualquer forma que eu quiser eu vou usar aqui laje eu acho que laje é mais simples de usar pra esse tipo de situação e pera aí aqui vai a laje aqui vai a outra e aqui vai a outra lembrando que essas lajes elas servem pra subir uma carga mas ela não desce né? então por exemplo se eu pegar aqui e colocar uma eu só quebro aqui pra não dar ó ela não desce a carga acende aqui mas não desce agora se eu boto a carga aqui ela sobe tá vendo? ela sobe pela laje então quando eu tenho esse tipo de circuito eu consigo subir sem descer a carga tá? e como aqui só me importa subir descer não faz diferença nenhuma se desce ou não tá tudo certo eu conseguindo subir essa carga está ok tá? vai funcionar igual por quê? porque eu vou colocar uma redstone aqui e essa redstone vai acionar o nosso monosrebo-circuit então toda vez que passar o minecart por aqui deixa eu pegar aqui o minecart toda vez que ele passar por aqui ele vai acionar e vai pegar o próximo acionou e pegou o próximo claro que agora deu umas travadas aí porque eles estão todos embolados aqui né? mas aí daqui eu posso seguir com o meu trilho pra onde eu quiser eu posso levar aonde eu achar necessário levar esses meus minecarts ok? então a gente já tá com um começo aqui que é quando sai um minecart a gente consegue botar outro no lugar porém quando não tem nenhum minecart ali e chegou um minecart novo a gente não tem nada pra fazer esse minecart entrar no sistema então como é que a gente vai fazer isso? a gente vai pegar e vai colocar um trilho detector nessa ponta aqui e desse trilho detector a gente vai sair com o nosso comando o nosso comando vai ser baseado em dois repeaters como eu falei eu já estipulei os tempos porque tem um tempo de queda né? então esse tempo aqui ele tem que ser rápido o suficiente pra não demorar demais depois que o carrinho chegou aqui embaixo mas não pode ser rápido demais pra acionar antes do carrinho ter encostado no bloco aqui embaixo né? então pra esse nosso caso que eu já tinha estipulado o tempo certo a gente vai utilizar dois repeaters no tempo de quatro mais duas tochas né? duas tochas que vão dar mais dois ticks e pronto agora a gente tem o nosso descarregador do minecart quando ele entrou ó ele dá bem o tempo certinho então a gente já tem o nosso sistema de descarregamento funcionando tudo certinho tem a entrada e a saída e o backup aqui pra não deixar empurrar o outro enquanto tá ali então por exemplo quando tem outro ali ó eu posso jogar outro carrinho que ele não vai entrar no sistema porque já tem um descarregando aqui então ele só vai deixar esse outro carrinho entrar quando ele sair perfeito funcionando que é uma beleza funcionando que é uma maravilha então aqui vai ser a nossa entrada né? todos os trilhos que a gente tiver por exemplo chegando da nossa farm ou da nossa mina eles vão chegar por esta parte superior aqui do sistema de descarregamento então a gente vai fazer aqui uma subida essa aqui é o nosso deixa eu pegar uma tocha aqui pra acender o trilho beleza acendeu todo ele com uma tocha tá bom a minha mira é então esse aqui é o nosso sistema pra descarregar aí todos os carrinhos vão entrar por aqui certo? e vai ter os carrinhos que vão ter que sair esses carrinhos vão sair e vão entrar num outro sistema então a gente vai pegar e vai montar agora esse outro sisteminha aqui de de minecats aqui basicamente a gente vai fazer uma subida também tá? a gente vai fazer ele no alto também porque a gente vai fazer um sistema vertical da mesma forma que foi o outro então vamos colocar aqui essa aqui é a altura vamos fazer pra cá essa aqui vai ser a altura que eu quero eu estou chutando aqui pode ser em qualquer posição isso e a gente vai fazer o mesmo sisteminha de pistão que a gente tinha lá no outro tá? com um pistão e um pedregor aqui a gente não precisa do monotable circuit porque aqui não vai ter aquele problema de ficar segurando carga tá? então aqui é mais tranquilo a gente vai contar seis aqui pra cima porque também tem o mesmo espaço pra oito carrinhos aqui então um, dois, três, quatro, cinco, seis olha só eu medi medi na altura pra isso parece até que era feito pra isso essa essa subida aqui mas então tá agora aqui vamos colocar os trilhos pra subida eles vão vir aqui e vão cair nessa nesse bloco aqui todos os nossos carrinhos né? esse trilho aqui ele vai seguir pra onde a gente quer na verdade soltar o nosso o nosso o nosso sistema né? então por exemplo vamos dizer que a nossa mina aqui ou o nosso nossa farm ou qualquer coisa que a gente está querendo usar pra descarregar né? fica neste ponto aqui eu vou colocar um botão aqui eu vou colocar esse trilho aqui trilho aqui e aqui ó eu vou colocar um trilho detector na entrada né? porque que eu vou colocar esse trilho detector? porque esse trilho detector vai me dizer que saiu um carrinho daqui e que tem que entrar o outro no lugar né? então esse sistema aqui vai empurrar o outro Minecraft no lugar né? vamos fazer assim ó opa eu vou fazer ele saindo de lado tá? eu poderia fazer ele saindo de de frente de trás tanto faz tá? eu quero fazer ele saindo de lado a única coisa que eu preciso é ter o bloco e o trilho virado pro lado certo tá? então eu vou fazer ele sair pro lado de cá e vamos pegar aqui colocar esse aqui e esse aqui agora a gente coloca a tocha aqui opa essa tocha aqui não não deu boa não deu boa então a gente vai colocar um trilho detector aqui dessa vez porque não podia deixar eu não posso deixar na curva que eu tô usando de referência né? se não vai dar problemas e aqui e aqui essa curva tá me enchendo as paciência ok agora vai funcionar agora vai dar certo a gente vai ligar a gente vai ligar tridetector neste bloco pra acionar esse pistão certo? então toda vez que chegar deixa tá meio cheio isso aqui toda vez que chegar um minecart ali vou por exemplo mandar esse aqui pra descarregar por exemplo esse minecart vai lá vai descarregar e nesse meio tempo já vai vir outro minecart aqui pra mim encher com o que eu quisesse né? então tranquilamente eu consigo ir utilizando meus minecats da forma que eu precisar ele vai sempre me empurrar o outro e eu vou enchendo lá o outro com enchendo lá o nosso sistema de descarga lá com o que eu preciso de item por exemplo vou esvaziar aqui o inventário das coisas mais básicas pra não demorar muito mas aos poucos deve começar a retornar esses minecats que eu tô mandando pode porque eu posso mandar vários imagina mandar isso aqui tudo cheio vai demorar um monte pra limpar né? tá bom? assim ó e aqui vai vai enchendo vai enchendo esvaziando conforme vai esvaziando vai recuperando pra cá pra mandar de volta então aqui a gente já tá com o sisteminha pronto funcionando né? só que aqui a gente tem só um ponto de descarga né? perceberam que é simples fazer um ponto de descarga é só um trilho detector pra me avisar quando mandar o próximo carrinho aqui ele aciona o pistão e derruba o próximo né? sem nenhum tipo de problema então se eu quisesse usar dois dois pontos né? ah eu quero um minecats aqui e quero um minecats nesse ponto aqui por exemplo não sei se eu vou conseguir tão perto aqui mas vamos tentar o que vai acontecer? ao invés de eu sair por aqui com esse meu trilho e ter um trilho detector aqui eu vou ter que mudar um pouco esse sisteminha pra conseguir achar os pontos exatos que eu vou ter pra cada saída agora eu vou inverter isso aqui eu vou fazer esse trilho sair pro lado de cá que eu acho que vai facilitar um pouco minha vida vou fazer ele subir aqui porque aqui em cima eu quero fazer um sisteminha de troca de trilhos na verdade eu vou fazer ele pra cá é mais interessante então aqui vai os trilhos comuns eu vou ter um trilho comum aqui e um trilho comum aqui um aqui e um aqui aqui, aqui, aqui vão esses trilhos melhores nesse ponto aqui eu vou colocar uma redstone dust uma dustzinha ali e aqui nesse ponto eu vou colocar um repeater ligado nesse bloco aqui é o bloco da redstone dust e tem um repeater então quando eu colocar aqui um bloco de redstone atrás desse repeater pode ver que meu trilho vai virar ele vai escolher um lado pra virar então baseado dependendo de como é que você tá em que posição virado pro norte pro sul então isso muda muito o lado que os trilhos vão virar então testa coloquei um bloco ele tá virando pra parte de cá tirei o bloco ele tá virando pra parte de cá então assim a gente já sabe pra qual lado que eu vou mandar qual carrinho como assim pofota então se meu bloco tem que tá aqui então quer dizer que quando o carrinho vir do lado de cá ele vai ter que acionar é colocar o bloco de redstone no lugar certo então eu vou ter que colocar o meu pistão sem slime aqui nessa posição aqui por quê? porque quando eu acionar esse lado ele vai empurrar o bloco de redstone pra mandar pro lado certo e no outro lado eu vou ter que colocar um pistão exatamente aqui nesse ponto aqui encostado porque ele vai ter que quando eu acionar esse pistão aqui quer dizer que veio um minecart desse lado ele vai empurrar o bloco pra fora e vai liberar o trilho pro lado de cá então desse jeito eu escolho de qual lado tá vindo se ele tá vindo um trilho desse lado de cá ou se ele tá vindo pro lado de cá pra qual lado que eu quero mandar esse minecart aqui certo pessoal? então não tem muito segredo aqui a gente só vai pegar e vai fazer isso aqui ó vai colocar nossos trilhos detectores nesta parte de baixo do sistema aqui opa tô errado esse aqui nessa parte de baixo do sistema agora aqui a gente vai fazer uma ligação deixa eu ver se eu consigo fazer nesse ponto aqui acho que não fica melhor aqui 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 acho que vou botar depois aqui 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 e aqui eu acho que é isso vamos ver ok ok nenhum tipo de interferência aqui vai dar interferência né a gente faz assim o que a gente vai fazer agora com esse detector a gente vai levar esse sinal do detector até o nosso pistão então então vamos levar ele por aqui vamos levar ele pelo alto mesmo né não tem problema e só vamos ligar aqui ó é eu saí por aqui né eu saí por aqui eu saí por aqui mas isso vocês já esperavam né não ia ser uma coisa bem exata né então cada posição é diferente né então tudo que eu preciso aqui é fazer isso acionar esse pistão e esse pistão aqui também então vamos levantar uma carga pra cá ok pessoal deixa eu ver tudo certo então quando acionou esse daqui aciona essa carga aqui pra esse pistão e essa pra esse pistão aqui perfeito vamos fazer um testezinho aqui quando eu acionar essa tocha o trilho vai ter que vem já tá pra lá né vamos só fazer isso aqui quando eu acionar essa tocha aqui no caso eu vou acionar esse trilho detector aqui esse trilho tem que virar pra cá e tem que mandar um minecart ali pra cima vamos ver mandou beleza e virou pra cá só não veio o minecart que aqui ele tá apagado né o trilho tá apagado mas a gente já acende aqui não tem problema tá tudo aceso pronto agora sim a gente vai esticar esse trilho pra cá pra passar por cima dos nossos trilhos detectores né e daí o que que eu fiz isso não sei mas enfim agora aqui ó é só a gente botar nossas entradas pra onde a gente quiser por exemplo vou botar aqui as duas entradas botar um trilho aqui um trilho aqui e um trilho comum aqui um aqui e botar nossos botões aqui e aqui certo botar uma taxinha aqui pra ligar os dois trilhos e o nosso sistema já deve estar funcionando agora imagino ah não não está funcionando esqueci de ligar esse trilho detector aqui então este aqui também tem que ser ligado tá pessoal então vamos lá um dois três vamos ligar aqui um pouquinho aqui eu vou botar um repeater que está ficando muito longe mas a ideia é a mesma tá pessoal perfeito e aqui vamos ligar com uma redditor agora sim agora deve estar funcionando o nosso sisteminha vamos testar aqui primeiro vamos vamos colocar mais carrinhos no sistema né então a gente tem os carrinhos aqui mandei um tem que voltar um pro mesmo lado perfeito mandei outro tem que voltar outro pro mesmo lado certo é isso aí a gente está funcionando agora aqui ó perfeitamente o nosso sisteminha ah preciso reabastecer de carrinho estou com pouco carrinho então não tem problema só tem que vir aqui e colocar os carrinhos e empurrar eles pra eles caírem no sistema ali direitinho certo pessoal então esse aqui é o sisteminha que eu tinha pra apresentar pra vocês hoje né caso vocês não tenham entendido alguma coisa deixa nos comentários eu respondo aí pra vocês o que é exatamente o que a gente fez aqui então não tem uma forma exata pode ver que aqui opa aqui a gente fez por um lado fez um pouco diferente aqui a gente fez por outro lado passou os trilhos do detector por baixo ó aqui eu passei o detector por baixo também pode lá eu passei por cima aqui os trilhos vêm pro lado fazem umas voltas extras aqui eu fiz mais reto então isso não tem uma lógica a única lógica que tem aqui que ela volta ele não pode passar pelo detector e na ida ele passa pelo detector é basicamente isso e aqui esse sistema é basicamente igual né os dois lados estão bem espelhadinhos um bloco ou outro pode ter mudado mas a ideia a ideia é a mesma é isso que importa né pessoal então espero que tenham entendido espero que tenham curtido aqui o nosso sisteminha de descarregamento automático de minecats de múltiplos minecats né e por hoje é só aquele abraço topopota por favor deixa o like se inscreva aí se vocês estão curtindo os vídeos e aquele abração falou pessoal tchau tchau